olá galera tudo bem é nesta vídeo aula vou mostrar pra vocês como faz para deixar a voz fininha igual a do zé graça é quem acessa o youtube freqüentemente sabe o recurso que ele utiliza e nos vídeos dele e tem também aqueles que eles um que usa é que coloca nas músicas bem famosa para deixar a voz igual do alvin e os esquilos é mais ou menos esse recurso que eles utilizam esse recurso tem vários programas eu vou mostrar como fazer aqui no sony vegas sony vegas que é um ótimo editor de vídeo e também um bom é um bom editor de áudio então aqui eu tenho um áudio que eu gravei não reparem foi só pra pra fazer o vídeo então aquele como vocês podem ver ele está ele está normal aí eu vou deixar ele com a voz bem fininha bem aguda né pra vocês verem como funciona bom primeiro tem aqui a track e aqui está ela completa completa aí no final da track se eu posicionar o cursor aqui no final da track e segurar o control repare que o cursor modifica olha só soltei apertei aí se você não clica o botão direito do mouse e arrastar para a esquerda ele vai ficar mais vai ficar mais rápido pode ver que é ele mudou lá o número para 103 130 por cento agora se eu der um play aqui repare que ficou mais rápido quanto mais para a esquerda eu puxar mais rápido ele vai ficar porém a voz não a voz não foi alterado ainda só ficou mais rápido aí para deixar a voz mais aguda eu dou um clique com o botão direito veja e vou em propriedades nessa janela que aparece tem a opção lock to stretch é só marcar ela dar um ok depois eu venho de novo repare que a voz ficou bem mais fina quanto mais para esquerda puxar agora mais fina vai ficar quanto mais para direito puxar ele vai voltando normal observe vou deixar em 150% agora se eu puxar para direita ele fica grave bom é isso então espero que tenham gostado da vídeo aula e até a próxima